Olá, meu nome é Eduarda e eu vim aqui falar um pouco sobre o grupo de dança Top Girls. Oi, sou Ingrid. Oi, sou Kemely. Oi, sou Raquel. Oi, sou Josiele. Oi, sou Luna. Oi, sou Tyler. Oi, sou Vitória. Vamos, pessoal! Oi, sou motora. Oi, sou Vitória. E aí, sou Vitória. Oi, sou Vitória. E aí, sou Vitória. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As meninas já se apresentaram em campeonatos municipais e escolares Na festa moderna chinês e em concurso de marcha Agora tivemos um desafio de gravar um vídeo Onde escolhemos a modalidade forró E por que a modalidade forró? É um ritmo contagiante e que todo mundo gosta Principalmente aqui da nossa cidade, né? Todo mundo dança, todo mundo escuta A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto